Oito de doze jogadoras da temporada passada voltarem para casa é assunto para a crônica esportiva. E assunto, por sinal, é o que elas têm para pôr em dia, renovadas com as férias. Ir para casa, estar com a família é muito bom, muito gostoso. Isso renova, né? A gente voltar com toda a força, com toda a garra e o apoio dos pais, né? É muito bom e estou de volta, espero fazer uma temporada muito boa. Se manter a base já é ponto a favor, imagina com reforços que foram destaques na última temporada. Letícia Reich e Mairara Silva, duas centrais que chamaram atenção na Superliga passada. Letícia pelo Mackenzie de BH, Mairara pelo Rio Sul de Santa Catarina. Ex-adversárias, agora falando a língua do vôlei de Uberlândia. Eu conheci até então só de jogar contra, né? Agora é só entrosamento mesmo, unir aí com o pessoal para ajudar nessa temporada. Eu acho que a estrutura sempre me falaram muito bem, eu acho que você chega aqui e você vê que é um lugar muito gostoso. A torcida, eu acho que é uma coisa que também é cativante, que você vê aqui o povo abraça mesmo, que você vem jogar fora num caldeirão mesmo, que é difícil jogar aqui. Então eu acho que foi uma coisa que pesou, assim. E o fato das minas terem renovado também é uma coisa que mostra que o trabalho deu certo. E não para por aí não, mais duas novatas vão compor o time que tem pela frente os Jogos de Minas, Campeonato Mineiro e outra Superliga. A ponteira Michele, irmã gêmea de Monique Pavão. Além de nada menos que a maior pontuadora da última Superliga, a cubana Herreira, que estava no Minas. Base e reforços que levantam a bola da equipe. E levantam uma questão, qual é a meta da diretoria do clube para a próxima temporada? Todos nós sabemos que a Superliga Nacional é uma das maiores competições do vôlei do planeta. Tem aí as jogadoras brasileiras, campeãs, olímpicas e tudo mais. E todas as jogadoras estrangeiras que vêm para cá agregam no seu currículo passagens internacionais pelas seleções dos seus países. Então sabemos da competitividade dessa Superliga Nacional. É importante termos os pés no chão, trabalharmos com muito profissionalismo, com muita honestidade, com muito empenho, para que esse grande sonho de figurar talvez entre os quatro melhores clubes da Superliga Nacional possa vir a ser realidade no futuro.